11 de janeiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Laura Reit e aqui estamos de novo juntos nessa família linda falando sobre línguas estrangeiras, em especial sobre romeno, italiano e português porque eu adoro uma língua bonita como o português. Bom pessoal, se inscreva no canal logo logo, curta este vídeo porque é importantíssimo demais para mim e também me siga no instagram, porque eu aviso sempre quando tiver vídeo novo pelo meu instagram, caso o youtube falhe, eu não aviso vocês. Bom, o vídeo de hoje vai responder algumas perguntas de vocês eu recebo assim, com frequência as mesmas perguntas sobre o idioma romeno, sobre a romenia, meu país de origem sobre a itália, enfim, mas hoje vou me concentrar e vou falar sobre as seguintes pautas, os seguintes temas, assuntos vamos chamar eles assim. Bom, vou responder quais são as línguas faladas na romenia, número 1 quais são as línguas ensinadas nas escolas na romenia, então quer dizer quais são as línguas faladas pelos romenos na romenia? E número 3, dá para se virar na romenia só falando inglês? Bom, vai ter uma quarta pergunta que eu vou responder, vai ser uma pergunta de brinde. Os romenos entendem uma língua russa, a língua ucraniana, búlgaro, húngaro, que são línguas dos países vizinhos da romenia. É uma pergunta assim, que recebo o tempo inteiro, mesmo aqui morando na Itália. Nossa, achei que você falava russo. Depois vou responder a esta pergunta. Espero que vocês gostem deste fundo vídeo no novo. Esperei um dia ensolarado até que o dia certo chegou para eu gravar este vídeo. São dias pesadíssimos, vou confessar, não está sendo fácil. Aqui o inverno está bem pesado. As regras aqui estão continuando bem duras, bem rígidas, mas o assunto é diferente. Vou tomar meu telefone aqui porque eu anotei algumas percentuais. Bom, pessoal, qual é a língua mais falada na romenia? Bom, a língua mais falada na romenia é a língua romenia, que é a língua oficial, uma língua de origem latim. Aliás, é a única língua de origem latim falada no leste europeu. Tá? Então, é muito interessante a língua romenia. Depois da língua romenia, a língua húngara, o húngaro, é a língua que mais se fala na romenia, porque a minoria mais representativa da romenia são os húngaros. mesmo. Vamos ver a percentual. Aproximadamente 6,7% da população fala essa língua, o húngaro. Eu entendo o húngaro. Pessoal, o húngaro é uma língua que você vai ouvir na Romênia, querendo ou não, viajando, vocês vão ouvir de repente, não sei. Não sei. Por exemplo, quando eu morava na minha cidade, Brasov, eu ouvia muito o húngaro. O húngaro é uma língua que vocês vão ouvir pelas cidades na Transilvânia mesmo. Transilvânia foi uma região que pertenceu à Hungria por muitos anos. Há indas polêmicas neste assunto, por isso, muita população se quedou, ficou, desculpa, se quedou em espanhol. Bom, eu fui muito surpresa visitar Turgumuras, acho que uma cidade muito bonita da Romênia, as pessoas falam mais húngaro que romeno. Há cidades na Romênia que se fala húngaro, não se fala romeno. Aliás, é bilíngue, mas enfim, você vai numa loja, as pessoas falam húngaro com vocês. Exemplo da tal cidade Turgumuras. Eu acho a língua húngara muito difícil, não tem nada a ver com o homênio, não entendo, porém, acho uma língua interessante. Não acho feio, não. Não acho feio, acho muito interessante. E dá para ouvir nas cidades de Brasov, Cluj, Turgumuras. Enfim, são essas as cidades que eu visitei, eu ouvi. E também há casais mistos, romenos, húngaros. Enfim, não sempre. Vamos ver uma outra língua, a língua romane, que é a língua falada pelos ciganos, pela população rom, romane, que é falada por uma população que cabe em uma percentual de 1,1% da população. E depois temos a língua da Ucrânia, que é ucraniano, né? Depois temos alemão, russo e turco. É interessante ver, né? Vale lembrar que várias cidades de origem medieval, né? Medievais, como Brasov, que são cercadas pelas muralhas. Ali, muita população, aliás, uma fatia representativa fala alemão. É muito importante falar alemão na Romênia. Vamos ver depois o porquê disso tudo. Agora vou responder a segunda pergunta. Gente, faz tanto tempo que não gravo vídeo novo que fiquei emocionada. Parece um pouco rígido, me desculpe, mas o assunto também é bem sério. Bom, quais são as línguas ensinadas nas escolas na Romênia? Então, temos inglês, 29% da população fala inglês. Depois, logo em seguida, francês. Francês, 24% da população. Italiano, 7%. Até achei que ia ser mais italiano. Só que não. E alemão, 6%. Bom, muito interessante. A minha experiência, eu estudei francês, porque eu estou já maior, eu estou com mais idade. Então, eu estudei numa época no qual o francês era a primeira língua ensinada nas escolas. Depois veio o inglês e tomou o lugar do francês como primeira língua. Então, eu estudei francês, depois inglês. Depois eu fiz também um curso de alemão. É muito interessante reparar. O italiano é muito falado pelos romenos, porque muitos romenos já viajaram para a Itália, já moraram na Itália, têm trabalhado pelo menos por uma temporada na Itália, por isso voltaram no país com dinheiro, ou, enfim, para poder ter outras possibilidades, e falam italiano. Então, é muito interessante. Eu acho que muitos jovens falam muito bem a língua em inglês. Enfim, é muito, muito, muito bom. Você pode se dar muito bem falando inglês, mas eu vou responder essa pergunta depois. E terceira pergunta, eu disse, se dá para se virar com inglês na Romênia? Bom, depende qual é o seu propósito. Se você vier para a Romênia para morar e arrumar emprego, vale a pena estudar romeno logo antes de vir para a Romênia, ok? O que eu acho muito mais interessante se preparar. Se você for visitar a Romênia, ou, assim, por questão turística, a passeio mesmo dá para se virar como inglês nas zonas turísticas, pessoal. Só nas cidades, nas zonas turísticas, enfim. Mas, para poder aproveitar muito da sua viagem, é muito mais interessante e relevante aprender um pouquinho as palavras em romeno. Acho que vale muito a pena e os romenos vão ficar assim, muito, muito felizes. Bom, e a pergunta que mais recebo? Nossa, Laura, você não entende russo? Como assim você mora ali no leste europeu? Bom, nem todos os países do leste europeu tem população que fala o russo. Aqui tem um grande erro, mas não é um mero, assim, grossolano, grosso. Porque as pessoas associam muito o fato da Romênia ter sido um país comunista com relação, não sei, à Rússia, à Ucrânia, não sei, à Moldova mesmo, que é a vizinha, o país vizinho. A gente pensa mesmo que nós romenos entendemos a língua russa. Não, eu não entendo russo, meus pais não entendam russo tampouco. Num período muito antigo da nossa história, o russo era obrigatório nas escolas. As pessoas aprendiam russo nas escolas, mas nem meus pais acho que estudaram russo. Não, eu estou certa que eles não aprenderam russo nas escolas. Então, foi só um curto período de tempo que as pessoas estudavam russo nas escolas. Porém, porém, há um porém. Moldova, que é o país mais vizinho da Romênia, um país com o qual a Romênia tem uma ligação muito forte, ali a língua é russo, né? As pessoas falam russo, é romeno também, mas a língua principal é russo mesmo. Então, há moldavos que são bilíngues mesmo, falam russo e falam romeno. Bom, que legal, eles são uns bilíngues. Eu adoraria poder falar russo, eu confesso que gostaria de fazer um curso de russo. Eu aprendi a gostar só nos últimos anos mesmo. Eu acho que o russo tem uma musicalidade especial, mas claro que a língua romena, assim, não dá pra comparar, assim, do meu coração, sonativa, enfim. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Continuo dando dicas e sugestões de vídeos pra eu gravar aqui neste canal lindíssimo. O próximo vídeo vai ser mais uma lição da língua romena, já que vocês gostaram bastante. Eu recebi um monte de comentários, então fico assim. Bem feliz da vida, de poder continuar. Claro que eu vou errando e acertando, porque eu não sou professora, eu tô fazendo do meu jeito aqui. Se inscrevam no canal, eu peço pra vocês mais uma vez, e também me sigam no Instagram mesmo. Um grande beijo pra vocês, fiquem bem e tenham uma ótima semana. Pupite, la revedere!